Vamos lá, agora vai. Ai, caralho! Sejam bem-vindos a mais um Game de Jornal de Bloodborne aqui no Phoenix Dog. Aqui é o Diego. Estamos de volta com a nossa jornada. Agora a gente tem que usar aquele caminho novo que a gente fez no último episódio. Toma, toma. Joelhes perante mim. Seu velhote. Vamos ver se a gente consegue enfrentar de novo esses dois aqui. E usar o elevador, né? Que eles guardam. Aqui! Tá ficando bom nesse negócio? Agora você. Que divertido. Vem cá, deixa aqui os frascos de sangue. Vamos guardar no maletinho. A gente vai precisar pro futuro, com certeza. Vamos lá, vamos pegar o elevador. E vamos descer. Para que ele... Ah, tá inoperável porque já tá aqui no andar, né? Seu trouxa. Vamos lá. Olha lá, olha a minha capinha voando. Minha capinha voando. Ó, ó, ó. Muito bom. Sai, sai, sai. Então, né? Da última vez... Eu tive uma surpresa... Engraçada. Quando eu vi um bicho tomando... Dano, né? Olha lá, a galera lá. Só pra falar por que ele tomou dano na hora que ele soltou a bola. Mas... Olha só. Dá pra vocês ativarem? Obrigado! Vem! Vem os cinco pra cá. E eu vou ficar bem aqui no meio, realmente, enfrentando vocês, seus trouxas. Eu sou idiota. Isso, 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 isso. Ó, tô puto! Teve um ali que levou, né? Ah, ó. Você deixa de ser babaquinha. Você deixa de ser babaquinha. Tomei uma. Tudo bem. Ninguém deixou aqui uns... Frascos de sangue, não. Obrigado. E a bola foi pra lá, né? Cadê a bola? Porra, não acertou ninguém. Tá bom então, né? A bola se, sei lá, sumiu. Eu não consegui ver ela. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lutar contra aquele grandalhão ali. Deixa eu ver. Vou tentar o counter shot. O primeiro tem que ter o do escudo, né? Tá vendo? Não, senhor. Ai, 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 errei, errei, errei. Ai, toma! Que saco. Que saco. Ah, muito bom pra ser verdade. Eu tava acertando tudo. É canal, frascos de sangue aqui. Ai! Nossa senhora! Como? Caraca, que cagado! Toma isso aí. Pega isso aí. Ah, você me deixou moeda brilhante. Que ótimo. Moeda brilhante até onde eu sei é só pra você marcar lugar. Porque elas não fazem nada. Elas, tipo, ficam brilhando. Apenas. E assim vai. Bom, não vamos pra cá. Porque pra cá a gente vai pegar o bacon por trás. Eu não quero. A gente vai seguir pra cá. Deixa eu ver o negócio aqui. Sim, tem dois ali, né? Ok. Vamos um de cada vez. Vamos aqui equipar nosso calhau. Que o calhau faz menos barulho pra atacar, né? Então vamos. Ei, trouxa! Vem cá! Deixa eu conseguir dar um counter shot nele. Isso. Isso! Bonito de ver isso aqui. Esse aqui também. Esse aqui é chato. E cá! Ó, tô jogando lá que apro. Vamos lá, caçador arrojado. Frascos de sangue. Mais um frasco aqui. Não, fragmento. Opa, fragmento é bom pra melhorar a arma. Eu devia ter melhorado essa arma. Eu acho que já tem fragmento suficiente pra isso. Mas, né? Vamos seguir. Pra cá. Deixa eu equipar um negócio aqui antes. Só rapidinho. Bom, como vocês podem ver. Eu equipei a pequena caixa de música. Porra, aqui tem uma parada muito maneira pra mostrar aqui. Então... Tem 1917. O que dá quase um level. Mas, foda-se. Fazer o que, né? E você também, né? Seu puta. E você também. Ai, meu Deus. Eu não consigo ver. Eu tô olhando aí na minha capa. Tá. Tem uma parada muito legal pra fazer aqui. E eu tenho que fazer rápido. Porque senão esse filho da puta vai me matar. Siga comigo. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui, padre. Gascoine. Gascoine. Reparem num negócio. Tá vendo aquela alma ali, ó? No cantinho. Essa. É a mulherzinha. A mamãe da criança. Ou seja... Esse é o pai. Quer dizer, a gente não sabe se é o pai. Mas a gente vai descobrir se a gente tocar a caixinha, né? Mas eu vou tocar depois. Vamos brigar? Ai, filha da puta. Um tiro detinha muito, mas é já que eu... Tá, vamos... Vamos lutar à distância. Você aí e eu aqui. O que você acha? Pode ser? Vamos? Vamos lá? O meu tá aberto, seu trouxa. Se eu não tá... Vamos brigar aqui atrás disso. Hein, padre? Hein, father? Aqui, ó. Ah, filho da puta. Vou tomar já um. Isso. Ai, ai, ai. Aqui. Eita, porra. Pera aí. Calma aí, cara. Vamos lutar aqui atrás do negócio. Para de me dar tiro. Eu não tô atirando em você. Para. Caralho, mas ele tá atirando muito. Que saco isso. Olha aí, que cheiro é esse? Ele abriu. Agora... Agora fodeu. Vai entrar na segunda forma já. Ô, caralho. Eu tenho que fazer um dano violento nessa brincadeira. Só que eu tomei um dano violento nessa brincadeira. Isso, isso aí. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Não deu, não deu. Pegou aqui. Ai, eu tô lutando atrás. Ai, 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 ai. De um monte de... Minha vez. Não, era minha vez. Não vem com a essa. Ô, ô, ô. Por que esse negócio aqui é colocado para me atrapalhar, mas... Eu uso para atrapalhar o adversário. Vem. Vem cá. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. A gente mata ele de primeira. Ô, ô, fodeu. Agora é a parte legal. Agora é que ele virou essa porra desse negócio. Que pariu. Vamos lá, na caixinha, na caixinha, na caixinha. Ei, na caixinha. Calma aí, eu tô botando na caixinha pra tocar. Olha aí, aí. Lembranças, né? Lembranças, né? Caralho, ele ficou muito puto. Ele ficou muito puto. Puta, que pariu. Fudeu, vou perder. Já era. E a primeira morte é contabilizada. Desse chefe, claro. Claro que eu ia morrer. Vocês acharam o quê? Vamos lá de novo. Eu não tô bravo porque foi bonito até o jeito que a gente chegou longe. Ok, estamos de volta. Eu não sei se a caixa de música vai funcionar de novo. Mas eu vou usar ela na última forma dele. Vamos lá. Eu tenho que encontrar minhas coisas. Ai! Não assim não, cara. Vamos lutar de uma maneira diferente agora. Uma maneira mais agressiva. Sem ficar fugindo, né? O que você acha? Até porque o pessoal aí que tá assistindo não deve estar querendo ver... ...essa luta covarde que eu fiz agora há pouco, não. Mas esse é um jeito pra vocês matarem ele. Eu gosto mais do jeito mais... ...agressivo de brigar. Eita porra! Não gosto não! Ah, vai se fuder! Eu tenho que tomar uns... Ué! Nossa senhora! Ô, calma aí, calma aí! Caralho! Calma aí, calma aí! Deixa eu tomar meus... ...meus vasos de sangue aqui. Vem cá. A primeira forma é dar pra gente brigar assim que não tem problema. O que você acha? Vem! Vem, garoto! Nossa! Esquiva no último segundo e não deu certo, né? Ô, para, para, para! Peraí, peraí! Eu vou morrer assim, calma! Você já abriu a tua arma? Vou tomar mais um que tá ficando difícil. Puta que o... Não, não, vem cá! Não, 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 não! Puta merda! Esse cara não é tombado! Não! Caralho! Caralho! Vai se fuder, seu... ...trouxa! Eu também vou jogar com a arma aberta! Ô, calma aí, calma aí! Tá brincando, tá brincando! Vamos, vamos... Vamos rotacionar umas... ...umas... ...umas negócios aqui. Ai, minhas coisas, minhas coisas estão aqui. Ai, ai, ai! Isso, vem cá! Não! Ah, vai se fuder também, né? O meu não acerta, o seu acerta. Deu cá, tá, vai! Isso! Vamos lá! Mais um, mais um! Puta que pariu você, hein? Tá precisando... Ah, para de me atirar, cara! Eita porra! Lá vai a segunda morte! Devia continuar na minha covardia. Ah, lá vamos nós de novo... ...enfrentar esse... Ô, filha da puta! É assim que você recebe suas visitas? Se fuder, vai! Se fuder, vai se fuder, vai se fuder! Você acha que... Você acha que tá abalando, né? Aí, ele tá mesmo. Ai, ai, ai! Vamos... Para! Calma aí, cara! Eu tô preso na lápide aqui! Dá um tempo! Dá um tempo! Minha... Me despeita do outro lado, lá. Deixa eu pegar minhas coisas. Deixa eu pegar minhas coisas. Deixa eu pegar minhas coisas. Vamos brigar aqui atrás. Vamos brigar aqui. Não, vamos brigar aqui. Não, deixa eu pegar minhas coisas. Para! Deixa eu pegar minhas coisas que eu sou ganancioso! Zoar, filho da puta! Não! Não, vamos brigar aqui em volta da lápide porque tava legal assim. Vamos lutar de uma maneira diferente agora. Uma maneira mais agressiva. Sem ficar fugindo, né? Dessa luta covarde que eu fiz agora há pouco, não. O que você acha, hein? Vem cá! Eita! Legal pra caralho! Tem que pegar uma lápide maior! Essa aqui não tá danciada não, caralho! Vamos pegar uma lápide legal, cara. Essa aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é a maneira. Essa aqui é a legal. Olha aqui, essa aqui. Não? Não quer brigar aqui? Cadê aquela lápide... Divertida? Essa aqui. Essa aqui que é a divertida. Vem cá. Vem cá. Isso. Ô, viado! Tá ótimo mesmo isso. Tá ótimo pra caralho. Tá divertido pra inferno. Para! Eu não vou ficar... Tomei. Para, cara! O teu lado é o de lá. Não é pra vir pro meu lado. Fica aí. Fica aí. Ele abriu já, machado. Agora ele abriu. E agora a coisa vai ficar preta. Calma, cara. Já falei pra você. Cadê o mundo do seu lado? Isso. Abriu a guarda. Pronto. Tomou. Dois. Ai. Não deu. Não deu pra tomar um. Para, caraca! Eu tô gastando muito frasco de sangue. Você nem entrou na tua última forma ainda. Para com essa porra, seu filho da puta! Não, 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 não! Caralho! Olha isso! Olha isso, caceta! Já tô no nove já! Para com essa merda, cara! Não! Cada um do seu lado! Eu tava tão bom naquele início, que eu achei que ia atirar de letra. Mentira. Eu sabia que ia morrer. Ai, 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 esse cara é muito chato. Primeira vez que eu matei ele foi de primeira, mas eu tava muito mais com um level muito maior. Como agora eu sabia que eu sei o que fazer, as coisas ficam tão fáceis que eu não morro mais pros bichos de merda aqui no jogo. Então eu acabo chegando muito fraco aqui. O jogo não me... Não me evoluiu. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, não. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Você não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Ele quebrou! Ele quebrou! Peraí, cara! A gente tava usando isso aí pra poder... Não se... Poxa, tá? É, eu me fudi. De novo! Chega, né? Chega. Ai, ai, ai! Cara, eu quero mais que você se ferre. Vamos lá lutar em volta daqui do negócio mesmo. Porque aqui é o que... Não é aqui. Ah, minhas coisas. Achei. Centração no máximo agora. Vem, vem! Puta lá, que bonito! Ainda consegui fugir de todas as pancadas dele. Ah, mentira que você acertou. Gente, peraí, cara! A gente tá atrás do... Isso. Se ficar atrás do poste, não pega nenhum. Muito bom. Uh, mas isso pega. Abriu, né? Vai ficar... Começando a ficar boladinho, né? Isso, garoto. Vem cá, vem. Ô, trouxa. Não é pra atirar assim, não. Não é. Caramba! Não adianta. Não adianta pegar e concentrar. Tem que usar assim e um de cada vez. Oh, 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 oh! Ah, não acredito, velho! Foi pura ganância. Eu achei que dava e não deu. Beleza. Ah! Esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões. Seja um patrão do Fênix Dau em patreon.com.br Fênix Dau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.